O que é o Futebol? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Mauro Betting. Quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram atletas tão obstinados e perseguiram tantos recordes e sonhos como ele, o gajo do Cristiano Ronaldo. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Tchepo. Abriu o jogo pela esquerda. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Lá vem ele pela esquerda. O Hinaldo. Mandou a bola para o ataque. Piquet. Piquet. Estava bem colocado. Cortou a bola. E o time perde a bola no ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Está em boa posição. Jalobá fez o lançamento para frente. O Hinaldo lançou para frente. Está marcado o escanteio. William vai tentar uma jogada curta por ali. Bola para o meio da área. Bola para longe e tirou a batida. Defendeu bem o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou bem. Recuperou a bola. Lá vem o tiro. Ih, rapaz. Agora complicou. Chutou. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Faltou um pouquinho mais de precisão. 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 o gol, 0 a 0. A pinta ao árbitro e o segundo tempo começa. E a bola rola novamente, com 0 a 0 ainda no placar. E ele chega bem para acabar com o ataque. Mandou a bola ali pela esquerda. Conalão. A bola saiu. Tcheko. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Meteu a bola para frente. Giorza ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. O cartão amarelo ficou até barato, poderia ter sido o vermelho. Você pode dizer que é talvez uma mensagem subliminar deixada aqui. Aqui quem manda sou eu. O cara derrubou o outro, fez a falta, tem mais um desmotivo. O cara derrubou o outro, o cara derrubou o outro. O cara derrubou o outro. O William! Uma finalização espetacular! O bolaço! Ele realmente perde muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ele ia colocar bem essa bola. O bolaço! Acho que não cORY da bola. Está aberto o placar Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time e dos jogadores também Mas eu não queria estar na pele dele agora E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre Porque tem muito tempo de jogo ainda Gabriel Jesus Chegou na marcação e recuperou a bola E está armado o contra-ataque A metida de bola Conalon está livre na ponta Ele aparece para o corte Mais uma vez Pegou mal demais Estava em posição boa Tinha espaço, calma, tranquilidade E perde um gol desse Substituição Vai ter sangue novo em campo Quando o gás acaba não tem jeito É por isso que não joga bola O cara precisava sair Chegou bem Recuperou a bola Parece meio tarde Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Recebe Ronaldo A Juventus colocou o sangue novo em campo Ronaldo Para fora Tentou o passe Ele chegou por ali Para limpar o lance Agora é com o William A posição é muito boa Foi bem ali na defesa Jogou para o lado que estava mirado E foi só bem na casa É lateral Abriu o jogo pela ponta Olha ela lá Vem vindo para o meio da Ganhou por cima De cabeça Está encerrada a partida O futebol é assim Passou errado Uma vez para perder a partida Fizeram um bom primeiro tempo Não fizeram mal o primeiro tempo Mas levaram o gol da derrota Na segunda Encerramos Senhoras e senhores Mais esta transmissão Obrigado a você também Muito obrigado É um prazer de ofício Estar contigo Milton Até a próxima amigos Obrigado Obrigado